Subiu de 83 para 85 o número de cidades mineiras que tiveram o estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas por conta das chuvas. Desses dois novos da região leste, está Gonzaga, no Vale do Rio Doce. O Roberto Tomás está chegando aqui com os detalhes da nossa querida cidade, Gonzaga. Inclusive, eu contei com o irmão do Jean Charles de Menezes, encontrei com ele terça-feira, Tomás. Boa tarde pra você, amigo. Isso, Nico. Um abraço pra você também. Um abraço a todos que acompanham o Balanço Geral desta sexta-feira. Um abraço também a todos os nossos telespectadores da cidade de Gonzaga. Nico, esse caso a gente vem sempre retratando aqui no Balanço Geral desde o início das chuvas em setembro. E também o número de vítimas, né, que chegaram a sete essa semana. Segundo informações do governo do estado, Nico, subiu de 83 para 85 o número de municípios mineiros reconhecidos, portanto, com o decreto de estado de emergência e, segundo informações, esse estado de emergência decretado, né, logicamente, a cidade de Gonzaga é a cidade que pertence aqui ao leste mineiro, que é a segunda dos dois números de 83 para 85, mais duas cidades, portanto, Gonzaga aqui do leste de Minas, portanto, já está aí reconhecida pelo governo do estado. Nico, o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais também informa que a quantidade de desabrigados, né, subiu para 69 em comparação ao boletim de quarta-feira, que foi 69, boletim de quarta-feira, totalizando, então, 4.380 pessoas que estão desabrigadas para 4.311, isso de quarta-feira para hoje. Desculpa, portanto, então, essas cidades e também informando o boletim que permanecem as sete pessoas mortas, né, uma da cidade de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano e também Bertópolis, nós nos tínhamos aqui no Balanço Geral, Inhapim e também Presidente Bernardes. Três municípios dessas que tiveram a ocorrência de pessoas mortas, três municípios aqui da nossa região leste, Inhapim, Bom Jesus do Galho e também a cidade que nós noticiamos hoje, que é Gonzaga, que também faz parte agora, portanto, dessa lista de municípios que estão em estado de emergência aqui por conta das chuvas, Nigo, que ainda dá sinais que vai demorar a reichar a nossa região leste, Bom Jesus. E esses sinais que as chuvas nos ofertam, né, é para a gente ficar bastante atento, né, Tomás? Mas, sobretudo, a respeito da estrada da região lá, né, uma pista muito sinuosa. Ali a região toda, Gonzaga, Santa Regina de Minas, Sarduá, um pouco para cima de Vino Holandes de Minas, também a própria cidade de Virginópolis, né, onde está meu amigo Milton Passos. E o Albuquerque Júnior, que é daquela região lá, tem família lá em Gonzaga. E um forte abraço para a turma toda de Gonzaga. E vamos pegar firme para não acontecer tanta tragédia nessas cidades que estão aí em estado de emergência, né? Roberto Tomás, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Falava de Gonzaga e realmente eu me encontrei na terça-feira, estava lá no Hospital Samaritano, me encontrei com o irmão do Jean Charles de Menezes, com o papai do Jean Charles de Menezes. Para quem não está se recordando, é aquele moço mineiro que foi assassinado em Londres, né, pela polícia londrina. Eu me encontrei com eles, falava que estão sempre acompanhando o Balão Geral. Forte abraço para eles lá. Quem também é lá de Gonzaga é a... Lembra da Amandinha, que foi nossa estagiária aqui? Amanda? É, também é de lá.